As chances de cura quando o diagnóstico é precoce são de cerca de 80%. Então isso significa que a grande maioria das crianças pode ser curadas com diagnóstico precoce. Quando a criança vem numa fase inicial da doença, a criança está com muito mais resistência orgânica, está mais nutrida e existem muito menos órgãos acometidos pela doença. E as chances de cura são muito maiores, porque o que a gente sempre quer é que as crianças sejam curadas. Então o pediatra faz um papel muito importante no crescimento e desenvolvimento da criança e também para a detecção dos sinais precoces de um possível câncer.